Olha só, a gente volta a falar sobre notícia e agora a gente fala sobre trânsito. Um acidente chocou a cidade e toda a região no fim de semana, que foi a morte de uma menina de um ano de idade durante um acidente de trânsito. E muitas discussões acabam sendo levantadas durante esse período. Hoje você vai ver que mais de 200 pessoas aqui em Imperatriz já foram multadas neste ano de 2021 porque não respeitaram as faixas de pedestre pela cidade. Vamos colocar a Valéria na tela lado a lado comigo, porque ela tem os detalhes sobre esse assunto. Valéria? Isso mesmo, Ananda. Uma situação lamentável, né? Olha só, de acordo com o Detran, 208 pessoas já foram multadas este ano aqui na cidade por cometer infrações relacionadas à faixa de pedestre, viu? No ano passado, o número de infração relacionado a isso foi de 806 aqui na cidade, viu? E aí, entre as infrações mais cometidas estão parar sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal, estacionar sobre a faixa destinada para os pedestres, deixar de dar preferência, né? E também, acredite, ameaçar os pedestres que estejam passando pela via ali. O motorista, às vezes, apressado, acaba ameaçando também os pedestres, né? A situação lamentável, como você disse, Ananda, no fim de semana aconteceu um acidente bem trágico aqui na cidade, né? Que uma mãe com uma bebê de um ano no colo estava passando na faixa de pedestre ali na BR-010 para ir ao shopping e acabou sendo atropelada por um caminhão, né? E a menina acabou morrendo. Então, foi um dos casos que repercutiu bastante, comoveu bastante as pessoas, né? E um caso triste, lamentável. E isso faz a gente questionar justamente sobre como os motoristas aqui da cidade, né? Estão no trânsito e a questão também de respeitar a faixa de pedestre. Lembrando, gente, que nós não estamos aqui dizendo que um errou ou que o outro errou. A gente está trazendo dados que são do DETRAN Maranhão, do Departamento de Trânsito, que mostram que há um grande desrespeito de faixas de pedestre aqui em Peratriz. As circunstâncias do acidente em questão estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelos órgãos também do Departamento de Trânsito. Então, é uma responsabilidade deles. O único alerta que a gente faz aqui é sobre a importância de respeitar a sinalização, principalmente as faixas de pedestre. Porque a gente sabe que o pedestre é o elemento mais frágil dentro de todo esse sistema do trânsito. Então, se tem uma faixa de pedestre, reduza, alerte os motoristas que estão atrás de você, deixe o pedestre passar em segurança. Vamos redobrar essa atenção para que a gente nunca mais tenha casos como esse, casos que são extremamente lamentáveis e que dói até para a gente noticiar e falar sobre isso.